Música Governo Igreja Católica decidiu na fato em secretariado para a visita ao Papa Francisco. Relacionou a visita ao Papa Francisco ao Timor-Leste e a Tinanglé, Governo Igreja Católica estabeleceu na secretariado para a visita ao Papa Francisco. Relacionou a visita ao Papa Francisco ao Timor-Leste. E ainda é importante. Eu não sei se é que a gente tem o País do Pucamalo, Eles não podem fazer a sua vida. Mas quando as partes da igreja precisam precisar de uma área, eles precisam de uma área, mas eles precisam de uma área. Então, no momento, nós temos que ir para o Departamento de Secções da Igreja, e nós precisamos de uma área de sede, e nós precisamos de uma área de sede, e nós precisamos de uma área de coordenação. E além disso, nós bloqueamos uma bilí A atividade é a relação com a visita Amo Papania, o outro reúne-se e coordena-se-se a visita do Vaticano para que você tenha condições. A secretaria do Italoque, para que você responda, o senhor Maikarek, o Itaí é uma sede da Loury Simo Bainacassir, e a Loury, a coordenação para os serviços. Antes, a Conferência Episcopal Timorense anunciou uma data oficial visita Papo Francisco May Timor-Reste e a Loury Simo Bainacassir em Setembro. Adrian Verdial, Dilma Sujeti, GMN